Começou com... E aí foi virando. Aí tem essas loanças de tamborim que a gente pode fazer, né? Pode fazer igual ao sincero do maracatu, claro. As variações, sempre aqui, você quer andar mais, mas variar mais, aí você... Você pode fazer três, você pode fazer seis, aí tem também essas variedades, aqui, aqui do lado, mas você não faz com muita força, é isso aqui da baqueta, isso aqui tem que pegar aqui, certinho. Música... Essa coisa de repnicar no tamborim não é muito bom não. É mais... Quando a gente vê no Canal 100, alguém aqui viu o Canal 100, passava os gols? Rui Saldanha, Rui Saldanha, caramba, lá atrás, hein, compadre? Então, estamos entendidos do tamborim? Porque a gente também... Eu estou, assim, andando com os instrumentos, porque só tem hoje. Se você tivesse quatro horas por dia para falar de um tamborim, a gente, quem não não sabia se tocar, ia sair tocando, mas eu estou mostrando o básico. Música... Tchau, tchau.